A paz de Deus a todos, irmãos, uma ótima tarde a todos, mais uma vez, né, Deus tem preparado, né, e estamos aqui para louvarmos a Ele, né, irmãos, mais um dia se passa, se boa tarde, graças a Deus, e resta nós agradecer a Deus, louvar a Deus, né, irmãos, porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre na nossa vida, glória a Deus. Vamos cantar o hino, louvar a Deus com o hino, 5, 9, irmãos. Oh, Senhor, conduz-me avante nesta senda de amor Ao destino muito brilhante, de riqueza e esperto, faz-me mais perseverante Nesta graça, oh, Senhor, eu aguardo confiante Teus tesouros e amor Amo Tua, são verdade Tua, são verdade Tua, são verdade O teu querer Amo Tua, são verdade Que me faz esplandecer Faz-me mais perseverante Faz-me mais perseverante Nesta graça, oh, Senhor Eu aguardo confiante Eu aguardo confiante Teus tesouros de amor Pelo Espírito divino Teu amor Agora cresce em mim Só por teu glorioso ensino Só por teu glorioso ensino Chegarei Teu amor E até o fim Faz-me mais perseverante Nesta graça, oh, Senhor Nesta graça, oh, Senhor Eu aguardo confiante Teus tesouros de amor Louvado seja Deus Louvado seja Deus Louvar a Deus com o hino 68, irmãos Se cansado e aflito, tu procuras salvação Não demores, vai a Cristo que concede redenção Sem tardar, sem tardar, vai a Cristo salvado Ele quer te salvar, segue a Ele com fervor Dá um passo para Cristo e receberás perdão E por Deus te nas bem que estou, sendo um fiel cristão Sem tardar, sem tardar, vai a Cristo salvado Ele quer te salvar, segue a Ele com fervor Não recuses o chamado do divino Redenidor E será justificado ante Deus o Criado Sem tardar, sem tardar, vem a Cristo salvado Ele quer te salvar, vem a Ele, segue a Ele com fervor Glória a Deus, salvado seja Deus Louvar a Deus com o hino 181 Vós que procurais a água que dá vida Vinda a Cristo, fonte do perdão Toda a alma conquistada e abatida Em Jesus encontrará, em Jesus encontrará salvação Só em Cristo, só em Cristo A água viva todos podem encontrar Só em Cristo, só em Cristo Más sedentos poderemos saciar Nesta fonte tão preciosa e inesgotável Refrigério todos acharão Recorrendo a Jesus, pastor amável Recorrendo a Jesus, pastor amável Os sedentos não mais cedo e sentirão Só em Cristo, só em Cristo Água viva todos podem encontrar Só em Cristo, só em Cristo Vós sedentos poderemos saciar Cristo é um anancial que purifica Em branquece todo o coração Seu espírito em coragem santa e fita Ensina a viver em retidão Só em Cristo, só em Cristo A água viva todos podem encontrar Só em Cristo, só em Cristo Vós sedentos poderemos saciar Glória a Deus, irmão, perdoa, irmão A garganta não tá muito boa Hoje né, irmão A garganta tá meio ruim Temos bastante esse final de semana Então, a garganta não tá muito boa Mas Deus abençoe a todos Continua orando por nós Apresenta nós nas orações A paz de Deus E até o próximo vídeo Seu sim, Deus subiu Deus abençoe